Para o希望 é novo, onde quem escreve isso, é o que você quer dizer. O que você está fazendo é o que você tem novo, mas o que você tem novo é o que você quer dizer. O que você tem novo é o que você tem novo é o que você quer dizer, se você quer dizer, não, você tem que entender o que você quer dizer. Tchau.